Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje quero falar com vocês sobre Interlança Doutor Inter. Pois é, o Inter agora também tem medicina. No seu aplicativo, no site do Inter, você já pode contratar Doutor Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabe muito bem que a Covid ensinou muita coisa pra gente, né? Atendimento hospitalar, consultas, né? Diariamente aí, digital. Eu mesmo passei por cinco consultas digital aqui, pelo convênio, sem necessidade de ir até o médico, né? Então, neste caso, muitos estão fazendo a mesma coisa. E o Inter viu aí um grande mercado e lança aí Doutor Inter. Medicina à distância, né? O que é telemedicina? Conheça o modelo de atendimento à distância ideal pra você. Durante a pandemia, a Covid-19, novos conceitos se popularizaram e outros se reinventaram. Home office, por exemplo, foi mais difundido por conta do isolamento social. As compras online tiveram um boom de vendas, pelo mesmo motivo. Outro conceito que ganhou foi a telemedicina. Mas você sabe o que é isso? Apesar da popularização do ano de 2020, a telemedicina não é um conceito desse século. Acredite se quiser, o modelo de atendimento à distância começou em 1950. Mas é claro que é um modelo muito diferente do atual. Naquela época, alguns poucos atendimentos eram feitos através de televisores, ou mesmo de telefone. Ou tele, não é à toa. E sempre fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Israel, países pioneiros e que dê origem à prática. Então, resumindo, telemedicina é um atendimento médico feito à distância, mas não necessariamente por telefone. Agora vamos entender como funciona. Nada mais é, pessoal, que você se atendido virtual. Então, você vai se apresentar para o médico, eles têm um aplicativo, você clica no link, vai abrir, o médico vai ver você, você vai ver o médico, e vai poder conversar com ele, como hoje acontece no tradicional telecomunicação, teleconferência, através de vários aplicativos aí, onde você bate um papo com a pessoa, vendo a pessoa. E aí o médico vai fazer as perguntas para você, você responde, e vai batendo o papo com o médico, referente ao assunto que você está buscando, tratando, e o médico vai diagnosticar você ali, e caso necessite de fazer consultas, exames mais profundos, o médico vai encaminhá-lo, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha, o que o Inter preparou aqui. Conheça o Dr. Inter, a telemedicina do Inter, né? Vamos lá. O Dr. Inter é a solução ideal para você que procura um serviço de telemedicina sem complicação, e um preço acessível, com um plano mensal por apenas R$ 4,90. Você tem acesso a consultas médicas online, descontos em medicamentos e exames em qualquer lugar do Brasil. Ao contratar o plano, você tem a primeira consulta imediata no pronto atendimento virtual com o clínico geral, inclusa. E a partir da segunda consulta, no pronto atendimento virtual, o valor da consulta será de R$ 45,90. É, levando em consideração que você vai num clínico geral, eles vão cobrar aí R$ 150, R$ 200, R$ 250, R$ 42,90 no segundo mês, ainda tá vantajoso, né? Pra clínico geral. Consultas agendadas com médicos especialistas, por R$ 70,00. Também um preço acessível. Consulta agendada com psicólogos ou nutricionistas por R$ 42,90. Também preço acessível. Desconto de até 30% em medicamento nas redes de farmácias conveniadas. Conveniadas. Desconto de 15% nos exames nas redes laboratoriais conveniadas. O plano não tem carência para consultas imediatas ou agendadas. E te permite toda a tranquilidade e ser acompanhado por um profissional de saúde quanto mais precisar. O que está esperando? Então entre agora na lista VIP, né? Então vamos clicar na lista VIP. Pede aqui o seu nome e o CPF. Estou de acordo com a política do Inter, né? Vou deixar o link pra vocês aqui da privacidade também, referente ao assunto. Ok? A promoção de lançamento é o seguinte. 100% de cashback, cadastre e contrate e ganhe. Participe do pré-lançamento e receba o valor da primeira parcela do lotor Inter de volta na sua conta. Então os R$4,90 que você paga volta pra você de graça, ou seja, o primeiro mês sai gratuito aí, tá? E aí gente, gostaram? Quem é cliente do Inter tem essa possibilidade de ter aí então no lançamento a primeira consulta gratuita, não é verdade? Você vai pagar R$4,90, vai receber R$4,90 de volta de cashback. Zerou o primeiro mês. E no segundo mês aí, os valores que eu mencionei aqui no vídeo pra vocês, tá? Legal, né? Um banco digital aí realmente explodindo de lançamentos aí. O Inter, eu sempre falo aqui no canal que o Inter tem o maior marketplace do país, né? É o mais robusto, na verdade, né? Podemos dizer que o Inter aí realmente, ele ganha de praticamente todos os grandes bancos e bancos digitais no quesito benefícios de uma conta digital. Você pode fazer aí compra de plano de saúde, odontológico, viagens, travel. Você tem ali hotéis, cashback, super app. O banco realmente é top demais, viu? E agora com mais essa, porque muitas pessoas não podem ter um plano de saúde, né? A verdade é essa. Muitas pessoas não têm condições de pagar um plano de saúde. Ainda mais uma senhora de idade aí de 50, 60 anos que o plano aí, dependendo do plano de saúde, custa mais de R$1.000. Então, a pessoa ter condições de pagar pelo menos aqui um valor simbólico, né? No primeiro mês aí, R$4,90, né? Primeiro mês aqui, R$4,90 e você vai receber de volta, sendo cliente do banco, os R$4,90 de volta. E a partir da segunda consulta, na verdade, no pronto atendimento virtual, o valor da consulta é R$45,90. E lembrando que o plano mensal é R$4,90. Só vai pagar R$45,70 se você fizer uma consulta especializada e por aí vai. Então, assim, R$4,90 qualquer um vai pagar. Condições de pagar R$4,90 tem. Agora, você vai fazer uma consulta, na segunda consulta, que a primeira é grátis, né? Você vai ganhar o cashback. Então, a segunda consulta é R$4,90 com o cliente geral. Depois, R$70 com um médico especializado. R$42,90 com psicólogo ou nutricionista. Então, tá legal. O nutricionista hoje cobra R$300,00, R$600,00 dependendo do nutricionista. Aqui tá cobrando R$42,90 mais R$4,90 que é mensalidade. Então, realmente, pra quem é adeto ao clínico, atendimento digital, eu já falei pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comodidade. Então, se eu posso ser atendido na minha casa virtual, no meu plano que eu tenho, show de bola. Então, é uma possibilidade vocês também poderem ter aí. Logicamente, quem tem plano de saúde, não tem necessidade de ter esse plano do Inter. Agora, quem não tem, é uma vantagem aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom abraço, então. Wellington Santos, um grande abraço. Vini Castro, um grande abraço. Thalisson Ribeiro, um grande abraço. Nildo Pontes, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.